A rotatória da Vila Militar na Avenida Miguel Sutil, próximo a um shopping de Cuiabá, vai contar com os famosos e polêmicos semáforos inteligentes que já foram instalados pela Secretaria de Mobilidade Urbana. E a previsão é que eles comecem a funcionar logo. Os semáforos já foram colocados. O sinal amarelo está piscando para já mostrar aos motoristas a novidade e pedir atenção por aqui. O trecho é esse, a rotatória que fica na Miguel Sutil, na Vila Militar. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, passam aqui nessa região pelo menos 41 mil veículos todos os dias. E a promessa dos semáforos é que eles permitam maior fluidez do trânsito aqui nesse local. Primeiramente, a semaforização vai democratizar o trânsito aqui na rotatória. Todo mundo vai ter sua vez de passar, o que não acontece hoje. Nota-se que é uma briga de quem passa na frente e isso vem causando acidentes aqui nessa rotatória. A partir do momento que você democratiza isso aí, cada um com a sua vez para passar, vai-se a zero o número de acidentes. Diminuir o número de acidentes e ajudar na fluidez do trânsito. Mas será que realmente os semáforos vão contribuir? Esse vídeo feito por um motorista que passou pelo local no momento em que o secretário disse que o quebra-molas estava sendo retirado, mostra o tamanho do congestionamento e do transtorno causado aos motoristas que tentavam seguir por ali. O congestionamento não foi por conta dos semáforos, né? O congestionamento foi por conta de um redutor de velocidade que vocês acabaram de ver ali, que foi retirado. A máquina que foi para retirar esse redutor acabou tendo alguns problemas, né? Tivemos que buscar uma máquina maior, mas assim com convicção que o que aconteceu ontem foi por conta da retirada dos redutores de velocidade. Estamos em teste com os semáforos, precisando fazer alguns ajustes ainda. Será um período de adaptação para os motoristas e segundo o secretário, todos terão que ter paciência. E que os semáforos foram colocados ali justamente para ajudar. Se ocorrer o contrário, eles serão levados para outro local, onde haja problema no trânsito aqui da cidade, sem custo à prefeitura. De qualquer forma, os sinais vão funcionar logo, logo. Essa semana está em fase de ajustes, né? Iremos ali recompor primeiro o lugar onde foi retirado o redutor de velocidade. Eu acredito que na semana que vem nós começaremos a colocar os semáforos para funcionar. E dessa vez, com testes mais adequados.